Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal E a sumida apareceu na cara de pau, né gente, depois de três semanas fora aqui do canal Mas é por questões que eu vou explicar pra vocês ao decorrer do vídeo E pro vídeo não ficar só aquela fala, 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 pra não ficar tediante Eu vou fazer um maquia e fala aqui com vocês, tá? Se vocês já estão gostando do vídeo, deixe muito like, se inscreva no canal E vão lá no meu Instagram, porque, gente, eu já postei o aviso lá do projeto lá do Instagram Que vai começar agora, na segunda-feira, então já correm lá pro meu Instagram Pra saber como que vai ocorrer esse projeto, tá bom? E deixar muito like naquele post e me seguir, é óbvio, pra acompanhar todo esse projeto lá comigo, tá bom? Não só o projeto, mas como para me acompanhar também, né gente? Mas enfim, vamos começar o vídeo Vocês devem estar se perguntando, gente, do porquê que eu sumi, né, por tanto tempo assim Porque pra mim realmente é bastante tempo, né? Porque eu estava um pouquinho mais ativa aqui no YouTube Tanto é que eu postei um projeto aqui no YouTube também Eu parei o projeto no meio Porque eu tô fazendo muitas coisas que eu vou explicar ao longo do vídeo Então eu tive que parar com os vídeos também Eu parei na metade do projeto, tá? Eu tô no vídeo do projeto 3, se eu não me engano, ou 4 Não lembro, gente Vou deixar aqui na tela em qual eu parei, tá? E eu tenho que voltar a gravar os vídeos desse projeto também E postar aqui pra vocês E é assim, né gente? Eu posto nos domingos um vídeo mais aleatório, assim Mais dia a dia, rotina normal, assim Ou um vídeo de tutorial de maquiagem fora do projeto, tá? E os vídeos do projeto eu posto na quarta-feira E os vídeos da quarta-feira, gente São os vídeos do projeto onde eu ensino vocês a fazerem alguma maquiagem, tá? É uma videoaula pra vocês ensinando alguma coisa Por exemplo, make de noiva Que eu já ensinei aqui Como fazer um cut crease O que eu ensinei aqui foi um cut crease aberto, né? Aquele infinito Eu vou trazer aqui maquiagens pra pele idosa Vou trazer uma maquiagem pra formatura Uma make básica, sabe? E é esse projeto do YouTube que eu trouxe pra vocês Em especial de um ano de canal Que a gente completou dia 5 de maio Então assim, né gente? Eu comecei ali em maio esse projeto No finalzinho de maio Finalzinho não Na metade de maio eu comecei esse projeto E daí eu fui fazendo os vídeos E acabei parando Faz três semanas que eu parei de postar vídeo aqui no canal Por quê? Porque, gente Eu comecei a fazer um curso pré-vestibular, tá? Então assim, gente Eu estudo pela manhã, né? Que eu tô no último ano do ensino médio Estudo pela noite, né? O curso pré-vestibular, né? Que é pra fazer o Enem O vestibular da URGS Às da tarde eu fico estudando Faço os trabalhos tanto do curso Quanto da escola, né? E quando dá tempo de tarde Daí eu gravo pro canal Agora que eu voltei a gravar E voltei pra fazer O projeto lá do Instagram também Que eu tô bem ativa lá no Instagram também Aí quando dá eu tiro as fotos Então assim, gente A minha agenda Está bem corrida E realmente, gente Tá muito corrida Eu não estou tendo tempo pra nada Mas graças a Deus Eu estou me organizando E conseguindo fazer tudo certinho Estou estudando bastante Bastante Então assim, né, gente? Agora nos finais de semana Eu vou dedicar mais ao canal E ao projeto lá no Instagram, né? Me dedicar ao Instagram E aqui no canal E nos dias de semana Eu vou fazer os meus cursos Estudar bastante A semana inteira Eu estudo E nos finais de semana Eu faço os vídeos aqui pra vocês Aqui pro canal Edito o vídeo Tiro foto Faço um monte de coisa Gente, eu não sei se eu falei pra vocês Mas eu tô precisando fazer minha sobrancelha Mas então é por isso mesmo, viu, gente? Que eu estou sem postar vídeos aqui no canal Por três semanas Eu não estava tão, tão ativa lá no Instagram também Porém, lá no Instagram Eu estava muito mais ativa do que aqui no YouTube, né? Então assim, né, gente? Muitas pessoas, às vezes, agora Vários amigos se afastaram bastante Desde que começou a pandemia Muitos se afastaram E eu não me importei, sabe? Tipo, eu dei graças a Deus Porque esses amigos Que se afastaram Não eram realmente meus amigos, né? Porque se fossem realmente os meus amigos Eles estariam aqui comigo hoje E estariam me apoiando Nas minhas decisões Nas minhas coisas Então eu não me importo muito Não me importei Que aí vai Fica quem tem que ficar, sabe? Então assim Muitas pessoas já vieram me perguntar Por que tu não tá saindo? Cara, tu já tem 18 anos Tu pode sair e ir lá Tá tudo bem, gente Eu tenho 18 anos Eu posso sair pra onde eu quiser E eu vou ir Mas quando eu quiser Só que assim, gente Eu tenho as minhas prioridades Então assim, né, gente? Eu tenho as minhas prioridades Eu quero passar no Enem Quero conseguir uma faculdade boa, né? Eu não tenho condições De pagar uma particular Então é por isso que eu vou fazer Um vestibular Uma prova pública Porque assim eu consigo Com uma bolsa Em alguma faculdade 50% de bolsa Ou 100% Enfim Pra eu conseguir me formar bem Numa faculdade boa Então é por isso que eu estou estudando muito Me doando muitos estudos E também agora Voltei aos trabalhos Então eu vou ter que começar A me dedicar mais nos estudos Nos finais de semana De gravar vídeos e tal Mas sério, gente Eu amo vocês É o meu sonho Então se eu não me dedicar a isso Eu nunca vou realizar, né? Então assim, gente Eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos E que quer lutar por todos eles Até realizar cada um Então é por isso que eu estudo bastante Me dedico bastante nas coisas Então vocês devem estar se perguntando Sarah, você vai voltar definitivamente pro YouTube? Você voltou agora a partir desse vídeo que estamos vendo? Você vai voltar? Tu vai voltar pro YouTube? E a minha resposta, gente? E a minha resposta é sim Vou voltar para o YouTube agora Então podem esperar que quarta-feira Já vai sair o outro vídeo do projeto, tá? A continuidade do projeto aqui do canal Então fiquem ligados, tá? Eu vou ver se eu começo de vez em quando A postar três vídeos por semana Tipo no domingo, quarta e sexta Vamos supor assim Algo do tipo Mas só quando eu conseguir Tiver um vídeo a mais Que eu possa postar naquela semana, tá? Mas por enquanto vai continuar os vídeos Nos domingos e quartas, tá? Mas fiquem ligadinhos lá no meu Instagram, tá? Que eu estou bem ativa nos stories por lá ultimamente Pretendo continuar assim Bem ativa por lá, tá? Que daí quando for sair mais um vídeo No caso, daí seria três na semana Aí eu vou lá avisar Ó, gente, vai sair mais um vídeo essa semana Então fiquem ligadinhos lá no canal, tá bom? Então já vai lá me seguir Então agora, gente Vai ser um momento meio tenso De fazer o delineado aqui Eu só vou fazer essa maquiagem Para o vídeo esse, tá, gente? Porque a maquiagem que eu estou fazendo O challenge Eu só vou usar a pele desse vídeo aqui Mas enfim, gente É sim oficial Vou voltar para o canal agora Vai voltar os vídeos daqui Vai vir vlogs de novo Que eu amo gravar vlogs Gente, estou fazendo um negócio que eu nunca fiz antes, tá? Eu nem usei ainda esse delineador branco Para vocês terem uma noção Acho que eu usei uma vez só Uma ou duas vezes Para fazer uma maquiagem para a challenge E deu Gente, uma coisa que eu estou gostando É aplicar os cílios diretamente aqui lá Nas pálpebras Porque na hora de aplicar Ah, os cílios A cola Porque na hora de aplicar os cílios Ele cola bem direitinho E perfeitamente gruda, gente Que é uma maravilha Então eu prefiro deixar Prefiro aplicar a pé Ai, Jesus Então eu prefiro aplicar a cola Diretamente nas pálpebras Depois só vir aplicando os cílios Fica mais fácil E fica muito melhor Olha, gente Estou falando É muito mais fácil E gruda, ó E é bem rápido de aplicar, viu, gente? Vocês vão começar a aplicar Cílios postiços super rápido Nó Olha isso, gente Vê se eu não Arrasei Gente, eu não sabia Eu só fui fazendo Eu tive a ideia de fazer O delineado preto Em volta branco Porque eu vi várias blogueiras fazendo Várias fotos E achei lindo E eu queria testar Esse batom Que eu ganhei de aniversário Que eu não tinha testado ainda Eu não tinha usado ainda Gente, eu amei o resultado E é claro que eu vou tirar uma foto E vai lá pro feed Ainda hoje E super combinou com a roupa Que eu tô, olha, gente Mas então é isso, gente Eu realmente fiz esse vídeo aqui Espero que eu não tenha ficado muito longo, tá? Fiz essa maquiagem Que esse maqui Fala pro vídeo Não ficar só conversa E ficar chato E vocês não assistirem até o final Mas eu espero que vocês tenham gostado E agora voltei Graças a Deus Que eu amo gravar pra vocês Então voltei Vou voltar a gravar Liberar todo o meu amor e carinho Que eu tenho por vocês Mas é isso Eu espero que vocês tenham entendido Do porquê Que eu sumi aqui do canal, né? Mas agora eu voltei Não sou cantora Enfim Ui Viu, até confirmou Bom, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Deixem muito like Se inscrevam no canal Me sigam no meu Instagram E no TikTok também, tá bom? Muito obrigada Mas é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau